O ser humano não vale nada, vale o que a jibira tem O ser humano não tem nada no bolso, o ser humano é nada também Pizza de 10, pizza de 10 Na minha vila tá vendendo pizza de 10 reais Pizza de 10, pizza de 10 No meu bairro tá vendendo pizza de 10 reais Companheiro não esqueça da viola, que sabadão precisamos apresentar O patrocínio é do grupo forte caipira, todo mundo lhe admira e você pode confiar A cidade em vagem grande é terra boa de morar A cidade em vagem grande nós devemos comemorar É nos braços da viola que nós devemos cantar É Deus e Jesus Cristo nós devemos adorar Bebida de álcool eu não bebo, bebida que eu bebo é luar Bebida de álcool eu não bebo, bebida que eu bebo é luar Avisa pra melancia que coco doce tá no lugar Se essa mulher fosse minha eu te puxava ela no chão Tirava o cabelo dela e coroava o violão E aí Se inscreva no canal.